Quem planeja viajar de avião com crianças nessas férias precisa ficar atento a documentos exigidos na hora do embarque. O Eliton e Camila chegaram em Brasília com os filhos vindos do Texas, nos Estados Unidos. Eles dizem que a viagem foi organizada com antecedência para evitar dores de cabeça. A gente começa a separar as coisas dois meses antes. Aí a gente confere a documentação, o passaporte dela, por exemplo, venceu um mês antes da viagem, teve que renovar. Então, assim, tem que estar bem atento bem antes, porque senão chega em cima do dia e é complicado. Se você é pai, mãe ou será responsável por viajar com criança, já sabe que os cuidados e a atenção devem ser redobrados. Tanto para a segurança quanto para o bem-estar dos pequenos, é preciso que tudo esteja organizado previamente, antes do embarque. Principalmente nesse período de férias, quando o movimento nos aeroportos se intensifica. No site da ANAC, é possível consultar toda a documentação necessária para embarcar com crianças e adolescentes. Os menores com até 12 anos incompletos poderão embarcar apenas com uma certidão de nascimento. Caso a criança já tenha completado 12 anos, a apresentação da carteira de identidade ou de outro documento oficial com foto é obrigatória. Em voos internacionais, é necessário o passaporte ou o RG com foto recente para viagens entre os países do Mercosul. Além disso, é necessário conferir as exigências de vacinas e apresentar o Certificado Internacional de Vacinação. E uma novidade, a partir de agora, passageiros menores de idade devem viajar ao lado de pelo menos um dos pais ou um responsável, mesmo quando não for feita a compra do assento marcado. A gente quer trazer que isso seja feito antes, que isso, a reserva, quando haja aquisição da reserva, o adulto fique tranquilo que ele vai viajar junto do seu filho, o pai ou a mãe vai viajar acompanhado do seu filho na cadeira ao lado.